A minha Copa das Copas é a Copa da alegria, da confraternização, da projeção do Brasil para o mundo, da alegria do futebol, de recursos para o Brasil, de desenvolvimento econômico e social e de várias coisas boas e interessantes que o futebol e a Copa do Mundo podem proporcionar.